Já te pesaram as mamas de fora num concerto? Já. Não. Avisa a verdade. Não, não, não aconteceu. Nunca te pesaram as mamas de fora, nunca te mandaram tipo um setiã, meu? Já. Já te mandaram um setiã? Cheiraste a seguir? Não. Não? Já. Cheiraste? Cheiraste mesmo? Não. Cheiraste? Eu tinha... Cheiraste o setiã, no? Não, não cheirei nada. Cheiraste? E cuecas? Não. Então a única cena que te enviaram foi tipo um setiã? Só um? Só um. E tens esse teu ano? Por acaso não sei. Por acaso não passo ideia. Se calhar estás uma follows à luz.